O Jornal Correio do Estado nasceu em 7 de fevereiro de 1954. Um aquariano com visão de futuro. Futuro esse que se mostra consolidado hoje em cada uma de suas páginas. Um sonho do professor e jornalista José Barbosa Rodrigues. Contar a história do jornal é contar a história do Mato Grosso do Sul. Em todas as suas edições, devidamente arquivadas, um momento importante. O destaque é para a edição de 11 de outubro de 1977. Nasce Mato Grosso do Sul. Uma das várias bandeiras de luta defendida pelo jornal. Você vai conhecer como funciona e o que é o Jornal Correio do Estado. Tudo isso se deve ao trabalho desses profissionais. Que se colocam a postos todos os dias para levar até você a informação mais precisa e independente. Aqui não há domingos nem feriado. A busca pela informação não tem folga. Todos os dias o trabalho de produção das notícias segue um padrão. Como numa indústria. O que muda é apenas o conteúdo. Desde as primeiras horas da manhã, vários jornalistas estão apurando as informações dos principais acontecimentos. Na capital e em todo o interior do Estado.